Olá, criaturas e criaturas, olha nós aqui de volta, que isso, Zadradinho, que estranda, que coisa feia, é uma estante que acompanha nós há mais de 40 anos, essa aí é aquela estante, não sei se é colonial, é essa estante modulada, a época, né, achei que tinha ela de um corpo, dois corpos e três corpos, essa aí é de um, é mais simplesinho, nossa, mas tá um bagaço, né, não, mas nós estamos aqui, é pra fazer uma deforma mesmo, né, fazer uma deforma, que essa eu quero conservar, né, eu cumpri o jogo de quartos, morre meu tudo na época, né, bagaçoadas, prestação mensal, isso, Zadradinho, de papel, é bem de papel, não, tá bom, ok, não vai dar, não, mas nós vamos dar uma ajeitada, né, ela vai ficar até marromendo, meu, dispõe da vinheta a ser volta, aproveita e like agora. Pois é, criatura, ó, a nós aqui de volta, já likeou, já deu aquela likeada, pode likear sem medo que o vídeo vale a pena, viu, é meio alongado no cadinho, mas tem muita informação, bem interessante, e você sabe que a sua likeada, o seu joinha, o seu gostei, né, o seu comentário e a sua inscrição é o que, é o nosso pagamento, ajuda demais da conta, né, e ó, essa tá boa, Zadradinho, essa banda aí tá boa, não, então tá jóia, tá beleza, nós vamos tirar outra também, né, pra ver, você vai acompanhando, vai reparando aí, né, o que é que nós vamos fazer com esse trem, eu não quero deixar perder não, viu, criatura, né, só pra recordação, vamos botar ela pra, botar ela pra funcionar, de novo, né, peraí, escutei o barulho, Zadradinho, ó, é de contar, o que tá segurando essa aí é a tinta, meu filho, olha aí, cê tá doido, olha, não tá gastando nem ferramenta, dá daí, tá bom, né, vamos ver daí, ixi, tá gastando nem ferramenta, ó, olha o tanto de semente de fumo que tinha aí dentro, ô, João Arpereira, ó, cê fica de olho, cê tava, cê tava lá, ó, criando semente de fumo, tô reunindo pra você aqui, viu, aí eu vou, mas não pode mandar pelo correio, né, mas eu vou, uma hora eu vou aí, ou cê vem cá buscar semente de fumo pra você plantar aí na sua fazenda, tá bom, criatura, olha lá, o trem tá tão forte, ixi, chão, mas tem semente de fumo com borra mesmo, vai dar pra fazer um fumado daqueles mais mió de mió, né, não, vou te contar, tem gente que gosta sempre fazer chá, né, semente de fumo, você quer fazer chá, vou passar, ser representante das sementes de fumo, isso, semente de fumo, brincando, né, Gratulio, isso aí, como os moldagem tudo, isso é coisinha, cocô de cupim, é isso, vamos medir essa peça, velho, é pra ver o, né, se nós temos aí, aqui no nosso ferro velho de madeira, uma madeira que vai dar isso, eles têm, vai lá, procura, é, o Zé Doura de Escondendo, essa aí é uma guarda de cama, chama, travessa, ele tem feito, fala guarda, né, tá escondendo, porque aquele tá bom demais e achou na rua, esse dia, achou, não quer gastar, não, como é que pode a pessoa se esconder, as coisas dele próprio, né, ele escondeu, não, escondeu, que não, essa é rosa, não, de novo, né, essa tá boa, tá boa, tá certinho? Ah, tá, eu ia trazer pra modo que nós experimentava, ver se vai ficar bom mesmo, é, e não, mas é milho demais, velho, não dá não, assim que arranja mais, essa é o que, ah, daqueles, de guarda de cama de novo, só do céu, mas que parece, tá, mas nós não deixa perder, né, o pessoal joga as camas fora, às vezes nós perde pra lá as, as cabeceiras, né, e os pés da cama, mas, ah, teve que ir lá buscar, que você escondeu, não tem o tipo não, né, né, mas as guardas, geralmente a madeira, né, é, também dá pra aproveitar, e essa aí nós aproveitamos outro dia numa caminhada, peguei-me e, e agora vamos aproveitar de novo. Você vai fazer aquela negócio do pé da estante, desse pé de cama, ó, tá caindo, tá derrubando tudo. Não deu não, Zé, de misturar as duas, e vai ter que gastar o parque completo, não, também você vai tirar uma, você vai desenterrar a cama mesmo, aproveita mesmo, ó, agora aqui o trem, né, uma só não dá, duas vai sobrar uma tilanga boa, né, e além disso, e essa buraqueira que tem, estranho, das, da, da, do estrado, né, daquelas pé de cama que tem fio pro estrado, aí, isso, né, nós dá um tipo, então, pra esses buracos, vai reparando o vídeo, você vai ver o que é que nós vamos fazer, gente, nós vamos gastar um tempo, aqui o trem, né, quem guarda tem, né, e, e é melhor aproveitar do que comprar na venda, né, então, vamos ver como é que nós vamos fazer, né, cuidado que as trenças, é, pra não passar os cupinhos pra outro, hein, deixa pra lá, já tirou as medidas, vamos tirar ali, aquela cama já foi feita uma gabiarra, né, ela tinha uns buracos, né, da, da, do estrado, já tinha uma barra, a guarda ali, já feita cá mesmo, olha lá, ó, tô falando pra você, essa rodeirinha, essa rodinha, é, eu sei que acompanha nós vendo fazer as tábuas de corte, quando a tira lá, ó, 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 o buraquinho pra fazer, pra boiar, pegar a mão, nós guarda o rodeirinho também, ah, nem mesmo, né, todo mundo joga fora, nós guarda, né, esse dia eu ouvi um vídeo com o caboclo, que tem uma caixa cheia desse trem, joga nada fora, vou fazer guardar também, agora é hora, vou pegar um rodeirinho daquilo, tá, fui aí nesse buraco aí, vai dar surtinho, igual o dedo nos olhos, eu espero, bom, já aparando ali, tirando o excesso, né, e agora nós vamos ter que colar uma na outra, e pra colar, nós temos que acertar, ah, pelo menos duas faces, uma de cada uma, pra moda, ficar certinho, né, e, ixi, mas tá empenado com o burro mesmo, hein, zô, tá, tô, aparecendo uma lua, um pedaço de lua, até que é a lua nova, cê viu, que é um ar que empresta umas horas, é, isso mesmo, né, na que, vamos ver, é, ficou, né, que passou fazendo barulho, e o tempo de fora a fora, tá bom, já dá um, acerta a outra também, e vamos pra outra etapa, né, agora é a etapa da colagem, né, colagem, não, ah, gente, se ela não tava perdida, foi arranjar um pano pra moda, limpar, tirar as, as, as sementes de fumo dali, né, tá, gente, começa a escorregar, deu certinho, beleza, então nós podemos pegar os grampos lá, pega os grampos pra moda, nós juntar esse trem aí, vai colar de, aí, então, os seus grampos, não deu, né, e agora, o grampo é miúdo, ah, menina, cê não é bobo demais da conta, cê de bobo, cê tem só o tanto que, que como, o andado, o tipo de falar, né, e o lugar de onde mora, ah, lá, aproveitando o buraco, o grampo não deu, né, não deu pra pegar as duas pés, peraí, nós vira os trem e pega do buraco, ah, lá, até que cê não é muito bobo demais da conta, não, até viu, olha lá, é uma ideia pra você, viu, olha lá, ficou bom, só, agora, se o grampo não der, cê faz um buraco nas peças, eu sei, vai fazer, nossa, que tortura, né, quer ver se a junta tá extraindo, hein, deixa de novo, né, né, agora, aprendeu essa, se o grampo não dá, ficou miúdo, cê fura o buraco nas peças, não vai até brincando, hein, vai furar não, tem peça que não pode furar não, hein, e agora, que antes ela vai, ah, buscar o pincel, pincelinho bom, esse foi o Kleber que mandou pra nós, né, que mandou a cola, mandou o Kleber, mandou os pincelos, né, um lote de ferramenta da Copins de Aço, um grande abraço pra você, Kleber, né, a gente vinha demais da conta, e foi embora de novo, o que aconteceu com o homem, ah, foi buscar uma peça, ou vou te falar pra você, eu sei que tá na ideia de mexer com marcenaria, né, ó, gente, uma marcenaria sem uma bigorna, não funciona, viu, se você não tiver condição de arrumar uma bigorna, não mexe com marcenaria, não, porque precisa, você viu, gente, tudo não vai fazer, gasta bigorna, né, eu acho que nós aqui na marcenaria, gasta mais uma bigorna do que os próprios ferreiros, né, brincadeira, nós precisamos só de um peso, né, nós não tínhamos peso, a bigorna que fica pra baixo, pra rir, nós já estamos fazendo até musculação de carregar esse trem pra lá, pra baixo, porque vamos lá, dezoito, pra baixo, pra rir, olha lá, e o grampo, 10 fio do grampo, aí também deu certinho, né, deu certo, não, lá vai, enlerando direitinho com a ladinha do Zé Moriano, lá, tá vendo, fartou, fartou, sobrou um buraco, fartou o grampo, você não tem, você não tem mais, tem, e agora, dezoito, né, eu, ah, não tem daqueles, não, e tem nos outros, aí, ah, agora pega que a tábua de lá, além de torta, pra um lado, ela tá torta, pra outro lado também, então, tem que prender, tudo quanto é tipo mesmo, e aí ficou bom, dezoito, já de vira esse grampo, eles tem dessa banda, não tem firmeza, né, pega, assim, menina, assim, dá mais sustância, fica mais, 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 fica mais bonito também, né, até fazer alinhado, pronto, agora só esperar, oiô, tá, tá, alinhado, é, isso, menina lá, tá vendo, ó, grampo, pra tudo quanto é banda, o trem tá aparecendo, é um arco de peneira, né, a cama, que nós achamos na rua, por isso que não, ela tava indo na bitoneira, bitoneira, não, como eu chamo esse trem, e agora, agora é hora de tampar o buraco, ih, roderinho seu, ficou graúdo, Zé Moradinho, como é que você vai fazer agora, abrir o buraco, é, abre o buraco, até dar a medida, você acorda com formão, não, não, peraí, Zé Moradinho, acho que tem um tipo melhor, vamos ver, mede aí, mas, quem sabe os trenhos da Fernanda, não é muita coisa, né, cadê, mede pra gente, pra nós ver, ah, é, me encharia, coisa pouca, coisa pouca, não, dá pra tirar no canivete, no canivete, tá também, né, não, mas deve ter um outro tipo de me hora, vai ter que abrir o buraco, ah, vai botar o dedo no torre, ah, não, também, o torre tá fazendo a nada mesmo, não trabalhar a torre, né, o bicho tá aí furrujando ali, né, ó, esse aí é o processo, dá pra resolver o problema, é, vou te falar pra eles que, dos que nós fizemos, ia ser o mais demorado e mais perigoso, não, perigoso não é tanto, né, você viu que nós botamos um parafuso ali, direitinho, olha lá, quer ver, vai lá, tá parafusado, empolga das duas bandas, e agora vai, lá vem, para levar lá no torre, deu certinho, igual o dedo não sai, né, ó, cachorro, beleza, menino, então agora é só dar uma limpada, botar a cola, e vamos ver se o trem vai funcionar direitinho, qualquer coisa, chega o maio, tá bom, não, não, chega o maio com fulsa não, que vai se arrastar essa peça, vai ter que começar tudo de novo, mas o negócio, deixa eu te contar pra eles, não era só uma deforma na estante? É, mas, é que nós tivemos que praticamente plantar árvore, né, para fazer, tirar a madeira, então, ah lá, veio esse aí, ah, no torno também, mas agora usando a serramenta da cupim de aço, né, as duas serramentas, o Zé Douradinho, gastando duas máquinas, máquinas para acertar, nós precisamos tampar o buraco, aí tem as máquinas para fazer, né, o disco da cupim de aço ali, você viu, muito macroformão, funcionou no veracidade do Medonha, ei, agora aquela Andenésia que é só meia lua, ah, vai cortar um pedaço? Ai, gente, aí você tá falando, ó, já cortou, não, foi cortou, mas não deu certo não, a manacha lixadeira de cinto que nós mesmos fez, né, tá ali juntinho, eu preguei, né, agora é só, ah, usar outra aí ali, ó, pronto, encaixou, agora é só aí, né, Zé Douradinho, entrou uma presteza danada que agora nunca não sai, né, tem que passar a cola primeiro, né, mas eu vou te contar, já te falei da laicada, né, aproveita aí, vai laicando aí, se inscreve no canal aí, fazer parte dessa nossa grande família caipira, é, que tá crescendo cada dia mais, obrigado a vocês, viu, que tá aí sempre ajudando nós, esparramando lá nas suas redes sociais. Outro processo pra encurtar, pra diminuir o, 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 treinar, usando mesmo o disco da cupim de aço na, na, de miriladeira, mas agora na furadeira, horizontal, horizontal não, vertical, é de bancada, é isso mesmo, e outros processos também, é melhor do que no crevete, viu, bem melhor, ajuda muito, resolveu, olha lá, agora haja buraco, tampou tudo, tudo, agora mais uma vez usando os dias da cupim de aço, vamos usar um desbate, ah, que cê tava falando, né, o trem sobrou, Zé Douradinho, a medida só não sobrou lá, ficou assim, de um centinho pra arriba, eu falei, agora não, mas foi, mas com os dias da cupim de aço, não tem nada não, e como mais do que as cupim que comeu aquela outra, muito mais, olha lá, esse cupim de aço é, muito pior do que aqueles outros, agora, olha lá, cê tá vendo, olha lá, agora acertou, só mais ficou bom, hein, mas ficou bem, né, é porque o disco tem lote de grão, esse aí é o mais grossinho, né, mas de qualquer tipo, né, não tem problema, passa uma coisa que vai acertando tudo, a lixa pra lá e pra cá, agora tira esse disco aí, vamos botar outro também da cupim de aço, que agora com, com lixa mesmo, a plataforma é de metálica, né, com, tem umas borrachas ali, né, e colado com lixa que também tem na cupim de aço, falar nisso, vou deixar o link aí, viu, eu sei que ficar interessado em conhecer essas ferramentas e adquirir alguma da cupim de aço, é uma mão na roda, viu. Pronto, cê viu, que o Zaz traz, não tirou, agora vamos cortar mais, mais andadinho, mas aí o Cabo vai perguntar, se podia tirar mais um bocadinho, o grampo sabia, não precisava usar o buraco, não, nesse caso é porque tinha um buraco, né, se não tivesse os buracos, nós cortávamos um pedacinho nela, o que nós precisava, é só de 14 centinhos, parece, aí o grampo dava, mas tinha que os buracos pousar, é mais uma ideia pra mostrar pra vocês, né, então agora vamos fazer o que, aquela, como eu chamo que tem de tafaiar no pé, a espiga, espiga, antigamente nós fazia isso aí, é só na tupia, né, se você trabalhar na tupia com a peça comprida desse, além de dar mais trabalho, é mais perigoso, esse é um processo bom demais, começa a fazer espiga, né, e mais, mais, fica mais precisa, né, uma facilidade medonha, que é com a, com esse que também chama estranho, a tupia, tupia de coluna, é isso mesmo, é, é, de coluna, tem a laminadora aí de coluna, esse é de coluna, né, lá, bota o encosto, agora é só dar uma grosada nas beiradas, nos cantos que sobrou aí, tafaiar, ó, o trem chega de chupar, ó, entendeu, ó, entrou batido, viu, já meia saiu pra, agora põe a cola, cê viu, nós já deu uma limpada boa naquela, nos trem que ficou lá, no, no, naquilo pé velho, né, mas como é que vai, vamos encontrar os trem, ah, a estante é preta, ou a sua madeira é, não é, é vermelho, porque não é só, vamos usar agora as nossas conhecimentos, ah, lá, botar um, uma serraginha, um pozinho ali, que é pra molde aí, fazer aquele acabamento, aquela adaptação técnica, nas goelinhas que sobrou, né, que voltou, que não foi tão preciso, mas compressas aí, quebrando os cantos, né, fazendo aquele vivo lá, que tem na outra, né, do mesmo tipinho, nós vamos usar uma fresa também, agora com a topia laminadora, né, que é outra maquininha, como ela diz, que é uma mãe, ajuda muito, né, né, Zé Douradinho, você perdeu o chapéu, eu dou, aqui tem coisa que você, um calorão medonho, só você pode, nossa, Zé Douradinho, mas nevou, né, né, aqueles parafusos, parafusos, no buraco do meio, né, a senhora fala que chama de estante modular, é, 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 esse tem buco que não faz ter buraco naquilo meio, né, ah lá, e aí nós estamos fazendo aí um teste, né, para ficar escuro, nossa, você está plantando aranha, criando, é, uma plantação de aranha também, oh, que que é isso, vou desmanchar uma plantação de aranha, tem, ah lá, é, para necessário, já tomou chuva, já ficou, não, não, no terreiro, da Maria queria até jogar fora, né, os meninos também queriam jogar, foi, não, sei, nós tem que dejeitar, mas aí nós tem que, lá, está vendo, a madeira que nós, que não era de outra cor, não vai ficando, né, da mesma cor, é o que nós tentamos aí, é, escurecer só uma seladora, né, por exemplo, passar nela toda, na peça nova e nas, nas velhas, para ficar tudo mais ou menos igual, nós ia passando, passando seladora, aí nós tinha que escurecer a seladora, a venda já estava fechada, foi no sábado, nós não tinha jeito, a única coisa que nós tinha aqui, para a moto escurecer, era uma tinta preta, tinta mesmo, tinta, tinta, esmalte sintético preto, só que é um preto fosco, que eu queria fosco, né, mas não ficou da mesma cor, não, a arma não ficou ainda, não ficou ainda, tem passando, nossa, sem ter recurso, mas não, tem, que que é isso, nós sopa, nós limpa, com pano seco, depois foi piscina, lava, leva no lava jato, não, não, leva no java jato, não, que não vai sobrar nada mesmo, né, mas aquela guarda tinta lá, quantas mãos você passou, eu falei mão mesmo, quantas mãos, o pessoal fala de mão, né, tira as areia, guarda, viu, as mudinhas, olha lá, tentou com o soprador, saiu só o que estava por fora, né, pai, com pano seco, tem, ainda sobrou muita coisa, pai, não, remói o pano, aí, ah, que que é isso, não, remói, não, dá uma limpada boa, sei que vai ficar bem manchado, mas depois nós vem com aquela outra tinta, que é a seladora com tinta, né, uma mostura que deu certo, olha lá, ih, tá vendo, ah, ainda até falar em outra mãe, mãe, né, que atupiu a mãe, essa colinha é outra, essa colinha não, essa cola, não é sacola não, viu, aí você vai colar, vai colar o pau também, não vai, não vai, porque, como é que não cola o pau, né, pode vazar, ou seja, só você não parar com ele, né, é aquela história, só você ficar quieto, você fica pregado, não, então você, sério, você vai abrindo, é um lote de processo aí, essa, porque essa, essa peça, né, essa estante, é daquelas laminadas, e antigamente, laminação não vinha a peça laminada, não, você tinha que laminar ela, né, pegava um compensado, aglomerado, aglomerado era novo, né, aglomerado tinha não, é compensado mesmo, compensado e, e laminava ele, todo de fora a fora, vinha as lâminas também, se brigava com cola contato, era uma luta, mas na quimóia, sorta, né, e se sorta nas colas de novo, ela com, com, com essa, com essa tinta agora, tinta não, com essa cola agora que é, é muito mais melhor de melhor, tá vendo, nós vem mais com a mão de tinta, de tinta, da, da tinta com selador ali, e vamos passando, você viu que nós dá uma lixada, né, pra modo de desarrupiar, que é, ela arrupia, aí vai desarrupir, arrupia nova, só as velhas não arrupiam, não, essas velhas, velhas que eu tô falando, as, as que já tava pronta, viu, essa madeira nova que nós estamos trabalhando, que tem mania de arrupiar, e aí nós vamos fazendo, pintando as duas, ficou bom, né, Zé Adradinho, é, ficou bom, agora vamos montar de novo, né, de novo, agora, agora vamos montar, né, com a peça nova, achou o ladão, né, ah, ah, tá, o problema do buraco, do parafuso, né, e aí, tanto no, no, no pau, aí, no cabo, né, no mastro, como é que chama, no esteio, como é que chama essa peça, eu não sei, né, enquanto nas, nos caixotes, nas caixas, aí, tem buraco, buraco, pode dar, e sempre, isso acertam uns, outros acertam também, é pra você baixar e sungar a estante, deve, de acordo com o tamanho da televisão que você tem, você vai ver mais no final, aí, da televisão que você tem, você vai, baixa, aumenta a distância, diminui a distância, a televisão é miúda, ficou um buraco grande, você baixa de riba, sunga de baixo, e você vai ajeitando, né, moldando, né, tinha que ser moldo lá, né, você molda a sua estante, de acordo com a precisança dela, né, agora é apertando, cuidado, Zé Adradinho, uma peça você fez nova, a outra, velho, não aperta a gente menor, que vai matar os culpinhos lá dentro, né, não é o de aço, não, os culpinhos daí não é de aço, não, é os outros, né, que como, que entre os dois, como madeira mesmo, né, isso mesmo, e, mas já deu, agora, além dessa, dessa trabalhada aí, ó, pronto, tem, aí, tem também, ou, ou, de dar uma detetizada aí, pra matar os bichinhos, porque a minha ficou, quantos anos? 40 anos que essa peça tá com nós, né, 42, pra ser mais exato, né, que é só que nós compramos essa, essa estante, e, ah, nunca tinha passado por uma deforme, né, primeira vez, ah, os negócios puxadorzinhos dali sumiu, né, mas, né, galera, quem guarda tem, né, em Brasília já tinha ganhado um punhado de porta lá de coisa de antigo, também com as peças, mas ficou mais graduado, né, meio descompetente aí pelo tamanho, mas também o estilo é o mesmo, né, dos puxador com tranca, apesar que essa aí não tem tranca, mas eu, é, o que vale é só enganar os seis, né, mas, olha lá, vai ficar assim, ficar com o semblante mais bonitinho, né, né, funcionar os dois, botar uns dois puxador ali, né, e depois, com o tempo, se nós conseguir achar uns mais delicados, mais miudinhos, nós vamos, ainda tem uma, uma penteadeira no mesmo estilo dessa, né, a penteadeira tem uma outra coisa, né, a penteadeira com bancada e tudo, né, que a D. Maria, é, D. Maria, novinha, casadinha de novo, com penteadeira, uma sextante, uma cama e guarda-roupa, era tudo o mesmo estilo, né, nesse mesmo processo, já tá sobrando só a penteadeira e essa estante aí, né, e o resto já foi, e eu me dava umas gavetas do guarda-roupa, porque eu não vou fazer um outro golpe também, que você vai acompanhar, vai reparar mesmo. É, você tá vendo esse sofrimento? É porque nós tá parafusando com o parafuso de fenda, né, pra botar os parafusos original, que é preto, era fenda, aquela época não existia parafuso Philips, não. Saí a nossa estante, né, já conseguimos dar nela uma terminada, pelo menos ficou como terminada, já tá com, aqui no, no, no casa, né, com algumas coisas em rio, e nós estamos satisfeitos demais, é um estante que acompanha nós há mais de 40 anos, e ela tava se acabando assim, e eu fiz questão de fazer nela uma deforma, naquela época era chique no último, viu, criatura? Tinha as duas, as estantes, né, de um corpo, dois corpos e três corpos, essa é a mais lembrezinha, de um corpo só. Mas é uma lembrança boa da nossa época. Chique no último, né, embaixo duas portinhas, né, para guardar os guardados, mas bem guardados, aqui é a de onde se põe a televisão, isso pode subir ou descerem de acordo com a necessidade, nessa cidade, você pode mudar os modos de lugar, aqui nós temos uma televisão preto e branco, né, dezessete polegadas, filco, né, e aqui nós temos uma parede de são sânio, três em um, né, e aqui em Riba nós temos um rádio filco transglobe, de nove faixas que funciona até hoje. Um abração pra vocês, fica com Deus, e até mais, e naf, naf, neném, e até. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma